Bom, comida tudo então, vamos ouvir o excelentíssimo prefeito, Beto de Vigar. Capo aqui mesmo, boa tarde a todos, cumprimentando nossa amiga-mega aqui, cumprimento as demais autoridades, cumprimentando aqui nossa amiga Ana Paula, cumprimento a toda a equipe do Artesanato Mineral, cumprimentando minha esposa artesã, cumprimento aos demais artesãos e é com muita alegria e satisfação que hoje as palavras mais uma vez são de agradecimento, agradecimento por estar hoje representando o município, estar aqui hoje num evento que começou lá em 2015, estar aqui hoje numa semana do artesão, em que é comemorada a semana do artesão e que coincidentemente quis o destino que essa entrega desse importante documento, esse importante passo na vida profissional de vocês fosse ser entregue aqui em Santa Maria Magdalena e a gente hoje, na qualidade de estando prefeito aqui do município, a gente só tem a agradecer a vocês, porque esse trabalho, quando a gente fala, quando você fala que tem lá a esposa do lado, aquilo lá, eu fico vendo aquele negócio, ela trabalha mais com essa parte de crochê, esse troço, eu não sei muito bem o que é, mas aquilo vai no... e gente, como é que pode isso? Enfim, e cada um tem a sua habilidade, a gente vê aqui não só esse trabalho do artesanato, mas com os demais trabalhos aqui de suma importância para vocês, como a Neia colocou, que a categoria, o tom é de vocês. Cabe a nós, enquanto coisa pública, enquanto serviço público, ser parceiros. A palavra que a gente tem aqui hoje, Neia, e que a gente tem utilizado, nesses momentos de dificuldades, que todos sabem o que o país, o que o Estado, vem passando desde o ano passado, em municípios como o nosso, não só a Madalena, também vem atravessando, a palavra parceria é a palavra-chave. Parceria é essa que reestabelecemos ano passado com instituição chamada SEBRAE. Parceria é essa que, através do nosso amigo Mário Alfredo, agora há pouco, inauguramos aqui a nossa sala do empreendedor, que lá trabalhamos a questão do cara que se quiser fazer o MEI, o Microempreendedor Individual, estamos aí já com as questões de legalização e tudo mais, é super importante isso. Então, a gente, esse ano, eu defini que eu acho que o futuro de Madalena, respeitando todas as outras atividades, mas aqui por Madalena, eu imagino que a gente tem trabalhado aqui e pensa em turismo associado à agricultura familiar. Hoje temos criado aqui, não uma prefeitura, a prefeitura é parceira, mas através das instituições privadas aqui, da parceria com o SEBRAE e do município, um circuito de turismo rural, que tem a participação aqui, que já foi notícia em jornais da região, então, dando um total apoio, porque a gente sabe que quando vem o turista para cá, automaticamente vai estar comprando, vai lá no artesanato, vai na casa do artesão, vai ter esse tipo de exposição. Eu tenho aqui, assumo o compromisso, tenho certeza de que a gente, não tanto quanto o Teregib, mas a gente tem as nossas limitações, mas entendo, isso que a gente tem que promover, por exemplo, ano passado, por questões meramente financeiras, não pudemos fazer a nossa exposição para o pecuário, que é um evento aqui de soma importância para o município, que esse ano vamos fazer. E já está designado um espaço, que a gente vai verificar, como todos os anos tiveram, um espaço para os artesãos, não só para os artesãos, mas também para quem produz o doce caseiro, enfim, um espaço que vai ter total condição de se trabalhar na exposição agropecuária, que já é um compromisso que eu estou assumindo aqui. E a gente tem que desenvolver uma coisa parecida. Eu digo o seguinte, nada é copiar que deu certo, para mim não é vergonha. Deu certo, é bonito, está anunciado. Vamos copiar sem medo nenhum. Copiamos um evento aqui, da FLIP, que é a feira de baratinho internacional. A gente tem aqui a FLIM, que acontece em Acosto. Um trabalho tocado em parceria com o Instituto aqui de Madalena. Eles é que tocam, a gente chega com a parceria na hora, não queremos aparecer. Simplesmente dar uma estrutura. A gente precisa ver o sucesso, o que se respira de cultura nesse fim de semana. Então, são vários os eventos. Hoje, por exemplo, estamos recebendo aqui, você falou de motocross. Primeiro encontro do Jeep Troller, aqui em Madalena. Vai ser hoje, amanhã e domingo. Então, a cada mês, pelo menos de um a dois fins de semana, a gente já tem, até o final do ano, algum tipo de programação. Com todas as nossas dificuldades. Mas por quê? Para quê? Porque a gente entende que, trazendo gente de fora, a gente vai estar trazendo gente que possa gastar. E, com todo o respeito a todos os tipos de eventos, a gente está buscando qualificar os eventos para trazer gente que, efetivamente, possa gastar no município. Seja lá no hotel, seja no restaurante. E, agora, com vocês, artesãos. Porque a gente tem que criar, e vamos criar, não sei se, para início, uma tenda, para não querendo tirar o movimento da Casa do Artesão, pelo amor de Deus, Ana Paula, mas que a gente, de repente, no espaço em que esteja ocorrendo o evento, naquele momento que seja na praça, que a gente coloque uma tenda nessa. Já fica aqui, devidamente autorizado, e vamos trabalhar. Mara Alfeira, a gente já tinha conversado sobre isso, para a gente criar uma situação de feiras aqui. Aos domingos, que seja depois da missa, ou depois de culto, enfim, independente do credo de cada um, que a gente possa desenvolver atividades para que vocês ganhem. Porque vocês ganhando, o município vai estar ganhando. E tenho certeza que tem aqui um parceiro, um madalhenense, de coração, que gosta dessa cidade. Hoje, eu trabalho 20 horas por dia, sem medo de errar. Estou dormindo pouco, porque a gente acorda e fica pensando nas preocupações. Está dormindo, não está acordado, mas está trabalhando. Então, a gente, hoje, está focado nessas situações. Temos inúmeros problemas para resolver. A gente não está aqui querendo pintar que a coisa está tranquilo. Claro que não está. Mas, dentro das nossas limitações, temos aí várias soluções que podemos apresentar sempre em parceria. E, mais uma vez, queria agradecer ao governo do Estado, ao secretário de Turismo e a você, amiga Neia, por estar aqui representando esse importante projeto. Parabenizar o pessoal da Caçula, que leva esse singelo agradecimento aqui de Santa Maria Madalhena, que sabemos que, se não existirem parcerias hoje com a iniciativa privada, as famosas PPPs, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A nossa aqui, a nossa PPPzinha, porque é pequeno produtor, é pequeno empresário, e a gente está tentando fazer essas parcerias para que, efetivamente, a gente possa, enquanto município, enquanto poder público, poder ajudar a todos. Sucesso a todos, contem com a gente. Não podia também esquecer aqui de parabenizar. Isso é um trabalho que vem sendo feito na Marcenaria Escola ali, e tem trabalho também de artesãos, que podem fazer visita ali também, que é super interessante. Parabéns a todos, sucesso, e aproveite essa carteira. Valeu, gente. Aplausos Obrigada.